É mais um, hoje com essa maravilha aqui, início da década de 90, TUM, jogo que tem que matar os monstros né, não sei história por trás não. Bom, eu vou sair catando tudo que tem porque tem muito tempo que eu não jogo, provavelmente eu vou morrer bem fácil. E bom, para quem joga CS, sei lá qual jogo de tiro que tem hoje em dia, esse aqui foi o primeiro realmente bom, tinha aquele Wolfenstein lá que você matava os nazistas, mas era muito legal não, isso aqui que era bom. Você não precisa mirar muito, só deixa a mão, o cara tá lá longe, o demônio lá. Você não precisa mirar em cima ou embaixo, você mira na direção e vai. Mano, morre esse desgraça não. E a bola de fogo ferrou. Tem um aqui para matar esse aqui, não é isso? Caralho, o bicho caiu sozinho. Se não me engano esse verde aqui é tipo um veneno. É. É lava. Vai, 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 vai. Que isso, não tirou nada a bola. Acho que aqui acaba a fase, né? Acho que a primeira fase você precisa prender os comandos, não ficar batendo nas coisas igual um idiota. Aqui. Olha que maravilha. Dois minutinhos eu já passei de fase. Agora, agora é sério, hein? Até que continua, continua emocionante, hein? Caraca, como é que eu pego isso aqui? Caraca, como é que não é reabista? Não, não é competente. Deve ter uns caras que competem nisso aqui para ver quem fecha mais rápido o jogo, mas não é você contra uma pessoa. Não sei. Duvido de nada. Caraca, vou pegar uma escopeta aqui. Ah, está pelas costas. O que é errado? Estou perdido, não sei. Aqui tem uma porta, vamos ver. Opa! Licença. Esse cara aqui, esse aqui era amigo, hein? Esse aqui morreu. Ah, é a chave. Agora eu posso abrir a porta vermelha. Vamos ver se eu acho a porta vermelha. Provavelmente eu já passei pela porta vermelha ali. E, caraca. A escopeta é boa mesmo. 2x1, está na promoção. De novo. Quando tem muita vida nesses jogos antigos assim, muito troço de médica, é porque está chegando o chefão ou vai haver uma pica aí. Olha lá! Morre! Sempre assim. Aí depois a gente dá mais um pouquinho para você não ficar triste. Por que eu vim para baixo, não sei. Essa escopeta é boa mesmo, hein? Não passei de fase. Vou jogar até morrer. Eita! Aqui lá do fundo tomou a bala perdida, não queria atirar nele não. Barulho do bichão. Estão atirando em mim? Não sei de onde. O que é esse satanás aqui? Sei lá. Ah, era você atirando em mim. Safraguinho. Isso aqui sobe? Tem uns guarda que eles ficam guardando nada, né? Imagina, melhor emprego do mundo. Fica na passagem secreta que ninguém nunca vai passar. Claro que se ele deu azar e morreu. Morreu mais. O encarregado da segurança aqui não era muito bom não. Eita! Que isso? Um porco com chifre? Que isso aqui. Pichão era feio. Olha a chave amarela. Cadê a porta amarela agora? Eu nem faço ideia de onde eu estou. Eu nem sabia que dava para explodir barril não. Cara, eu estou perdidão. Cara, eu estou perdidão. Eu estou perdidão. É bom que a bala não acaba também. Tem 44 tiros. O bichão lá em cima. Tem um negócio aqui embaixo. Eu lembro disso. Eu lembro do macete para pegar a vida sem cair na lava. Na lava. Eu estou sobrevivendo mais tempo que eu imaginei aqui. Para falar a verdade, esse jogo envelheceu muito bem. É até divertido jogar. Não está chato não. Isso tudo na setinha e no control espaço. Não tem mouse. Não tem nada disso. Bom, tem duas chaves. Tem que achar alguma das portas. Tem que achar alguma das portas. Tem que estar lá atrás. Tem que andar o mapa todo para achar o raio da porta. Opa. O que é isso? O que vocês estão fazendo todo mundo aí nessa série? Esquisito, rapaz. Estraguei a festa dos caras. O que mais? Vai ficar atirando sozinho também. O que eu comecei? Cadê o diabo da porta? A porta azul. O que é isso? Eu não sei de onde saiu esse cara não. Eu não sei de onde saiu esse cara não. O narizinho está sangrando ali embaixo. Com a forma de tomar bala você vai ficando mais fudido. O que é isso? O que é isso? Volta, volta. O que é a vida dando mole aqui não? Pior que não. Vamos na coragem. Já estou com o olho vermelho. Uma bolinha de fogo. Tem muito satanás ali não dá não. Tem que matar aquilo tudo. Não tem condição. Tinha um amigo aqui que morreu antes. Me ajudou. Muito mole. Um satanás agora está ali. Estou chegando sem muita conversa. Vamos lá. Corre! Corre! Caí na lava. Quase que eu morro. Ih! Estou com um troço antirradiação. Não sei para que que serve. Não sei o que eu tenho que fazer. Perdi dó. Eu vou achar onde tem gente para matar. Isso aí. Não sei se foi meio burro. Tem para o início aqui. Não tem problema não. O que vem? Quem que vem? Quem que vem? Quem que vem? Não voltei para aquele pedaço. O que é isso? Pois sim, hein. Não sei o que essa arma faz. Não é uma... Eu vou atirar rápido. Essa bala também eu vou comer rapidinho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que vir para cá. Tem um botão aqui. Como é que passa? O que foi onde eu caí? Não vou cair de novo não. My normal. O que é isso? Tem para quem é o negócio da águia de novo. Vamos ver. Não tenho que fazer nada. Tenho que fazer nada. Pô. Esse jogo aqui não... Não tem saída não. Isso foi burro, foi burro. Será que é para cá? Aqui é a janelinha. Com raiva. Tem uma chave azul aqui. Opa, isso aqui é novo. Com licença, o que vocês chamaram Rambo? Eu vou passar de fase? Claro que não, tem uma pegadinha aqui. Tudo crente que é passar de fase. Rapaziada, estou de saco cheio, vou pular aqui mesmo. Já está quase 15 minutos gravando. Se alguma hora a lava vai me matar. Eu prometi que vou jogar até morrer. Vamos lá. Bora, a cara toda fudida. Morreu. Acontece. É a vida.